Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklos e o Fubrocas. Olá. Boas noites. Boas noites. Quem está na Espanha é o Kiko. Está tudo bem com vocês, Valtinha? Menos os mercados. Depende se estives a comprar da boa. Eu deixei o Cripto. Esta semana foi bastante boa para mim, portanto não me posso queixar. Não comprei na semana passada. Gazi. Devei ter comprado, se calhar, há um ano. Com tempo negativo. Depois sim. Eu não, porque eu comprei, mas depois vendi relativamente cedo. No Riklos. Em paines de 30 dólares ou assim. Fizeste dinheiro é o que importa, portanto, olha. Já. Bravo. Melhor que eu que não comprei nenhum, portanto, pá, ganhaste-me. Aí já, parabéns. E agora já é obrigado a comprar, se queres andar. Exato. Mas pronto. Comprar um ouro esta semana não. O Peter Shift, como é que o homem se chama? Shift. Nunca sei o nome dos jovens. Está tudo contente. Está tudo contente. Mas para ele deitado a subir muito? Já bateu nos 2 mil dólares. A vez que eu tinha ouvido falar de ouro estava nos 3 mil e 300. Não faço ideia. Se isso é muito, se é pouco. Deixa eu ver. Exato. Investei. Vai, ok. 2 mil. Pronto. Bom número. Eu gosto muito. Acho que subiu. Para aquilo é normal subir o... 2 mil e 50. Subiu 10%. Uma lupazinha. Mas, tipo, isto no ouro 10%. Tipo, uuuh. Não aconteceu mesmo que para aí há 30 anos. É demais. Epá, estamos a ver o ouro como um claro asset de refúgio. No meio de guerra. Aliás, não. Desculpa. Pois, visto que o Bitcoin na final já não saiu. Subiu 20% desde fevereiro. Desde fim de janeiro. Ok. Let's go, Peter Schiff. Para outro lado. O gás subiu 40%. Portanto, ainda ganho. E o Nikkel. Avisa que o Nikkel é que tinha dado um grande apão. Exatamente. Epá, eu nem... Não consegui encontrar o gráfico. Muito sinceramente. No meu broker não tem. Deixa-me ir. Epá, eu... Tem Nikkel. Estou a derreter moedas. Estou a derreter moedas. Olha, se calhar. Aquelas pretas, não é? Um gás vai ao banco, compra uma carrada de moedas de cento e meia peixe de reto. E assim enganamos o sistema. Acho que não é legal destruir o dinheiro, mas ninguém precisa saber. Não é legal. Não é nada. Mas derreter dinheiro não é destruir dinheiro. Estás a transformar dinheiro. Transformar dinheiro não é legal. Sim, sim, sim. Estás claramente a enganar o Banco de Portugal e a... Mas dá para imposto isso. É para transformar. Não sei. De como é na linha. Não estás nada. Encontraste ali uma mina de Nikkel no quintal e foste lá extrair. E foste lá extrair. Já encontraste o gráfico, Ricos? Sim, estou a olhar. Então? Este subiu dos 27 mil dólares a tonelada para os 43 mil. Porra, get a jump. Parece cripto. É, é, parece cripto, mano. Não é 10 vezes, pá? Não é 10 vezes? Não é 10 vezes? 45%. Há aí algum consenso, algoritmo de consenso que faça mineração de Nikkel? Só ver, pá, é uma válter agora para se juntarem, pessoal. Aproveitei agora. Não encontrei sequer... Pronto, lá está. Não encontrei sequer onde comprar o Nikkel no meu broker, portanto... É para nós fazer uma Nikkelcoin. Com uma... Vamos encarar a válter. Comprei Nikkel. Olha, por cada dólar que eles comprariam Nikkelcoin, nós não compramos Nikkel, mas prometemos comprar Nikkel. É, isso é capa. Fazemos um NFT de níquel Tipo 10% Imagina a gente fazer NFTs de níquel Tipo imagens de níquel E a pessoa não avisa Epá, eu já ouvi Pessoal com uma grande Ideia para resolver a guerra Que era fazer um NFT da Ucrânia Trocar o NFT, o ice trading Fazer aquilo valer muito e depois mandar ao Putin Putin fica contente E a Ucrânia pode ficar descansada Acho que sim, se podíamos fazer isso Vamos fazer o NFT da Ucrânia Antes irmos para a guerra, já cá voltamos Como é que foi a vossa semaninha? Fizeram muitas cripto-atividades Eu preciso de cripto-atividades Estou-me a preocupar Não, mas vamos falar disso mais para a frente Sim, sim Epá Eu participei num giveaway Já não participava num giveaway Apareceu um gajo no Reddit A dizer que Ia distribuir 4 mil dólares Em banana Portanto a gente deixasse lá o endereço E eu pensei Vou deixar aqui o meu endereço E recebi Recebi 19 bananas Mortal E o que é que são bananas? É o tipo É o dodgecoin do nano É o mesmo coin Cada banana vale um cétimo Portanto 19 cétimos Dá para perceber que houve muita gente a deixá-lo ao endereço Ou então eles enganaram Também não fui a ver Mas eu recebi 19 bananas Estou-te-o contente Se os nossos ouvintes quiserem um giveaway de bananas Deixem cá o endereço que eu vou distribuir Mais 19 bananas Porque quem deixa a vender esse banana? É muito raro É pá Mas outra cena mais engraçada Que eu devia fazer esta semana Ou estas duas semanas Foi a atualizar nodes Já não tinha Atualizava nodes De criptomoedas Há algum tempo Decidi Ver quanto tempo é que demorava Um node de mona Era atualizar Tenho um node Já em casa há algum tempo Num disco Dos discos comuns De rotativos Mais antigos E aquilo demora Guarda tempo Para atualizar Com o disco Não sei se vocês têm noção Mas aquilo demora Meses É Demora Faz-te uma diferença Gigante nisso É isso Demora dias Meses É pá Não é que nem demora dias Demorou 14 horas Pois Uma ligação de 100 megabits Um SSD de 1TB O PCR 1.3 Porque eu não era assinado Do outro mundo E demorou 14 horas Portanto Sim Acho que Se o Nes quiser Um node em casa A correr Melhor A solução É ter um SSD Porque Mesmo para outros Blockchains Os discos De rotação Também são Bastantes lentos Eu tinha tentado Correr um node Um arquivo node De Ethereum Estava Com o contato todo E aquilo Acho que nem esquece Nem se creche Cheguei aos 100 gigas Não deu Entretanto Com a minha experiência Decidi Fazer também Um node de Ethereum Mas neste caso Um full node Não fui muito Já conseguiste? É pá Já quase consegui Já saquei o node Por inteiro O Ethereum Faz a cena Em duas etapas Primeiro saca o node E depois é que Valida os blocos Numa maneira Ele vai sacar Na medida Que vai validando Ele sacou o node Em coisa De 12 horas Também Mais ou menos O blockchain O blockchain Sim Se escuta O blockchain E entretanto Está a validar os blocos Desde dia 1 Já vamos em dia 8 Vai no bloco E ao bocado A ver Não é que ele tem isso aqui A ponte 14 milhões 258 mil E nós vamos nos 14 milhões 350 Acho eu Portanto ainda me falta Não falta muito É pá Mas já está aqui Ah ué Eu tenho ideia Que pelos primeiros blocos Ele saltou A validação De alguma forma Porque está demorando A tempo a validar Ou então Existem mais transações Também pode ser Claro Existem mais transações Mas pronto Mas isso Para andar mais rápido Ligas ao suporte O suporte acelera-te isso Também Podia ligar Ao Vitalik Sim Tu tens o número Portanto Sim 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 Claramente O pessoal Que quer ter um blockchain Mais rápido Não faz como eu Se há com um blockchain Que alguém validou Acredita que aquilo Está validado E simplesmente Sim 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 Mas eu queria Um Bruno Eu queria Ter a certeza Que o Ethereum Está a ficar digno Se calhar Vou chegar aí Ao bloco 14 milhões de 300 E aquilo bloqueia Eu vou ser eu A descobrir Que o Ethereum Não funciona Exato Vou ser eu Minha corre Nodes Ethereum É um mito Corre o Node Ethereum Vocês correm Node Ethereum Na Fibre? Não Curiosidade Node Ethereum Ethereum não BSC Já Faz mais Corre BSC? Sim 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 Ok E Tens ideia Das especificações Da máquina? Depende Podes correr ou não Mas não ser validador Para ser validador As especificações São bastante Certa E são muito Há cores Há cores Há cores Há cores Eu percebo porque Na BSC tem funcionado Há cores Restringe um bocado O número de validadores É verdade Mas grandes Que têm capacidade Basicamente Pronto Mas não Deve ter Eu penso que não Ok Eu corria A BSC Até em um tipo Mesmo Em 2016 Ou assim Em 2017 Aliás Foi até Verão de 2017 Para ficar ridículo E estamos a falar Há uns anos Mas a maneira mais fácil É isso É não parar Não é? Não parar Se ele está estincando E tal Sim sim Eu estou curioso Para ser Se depois O blockchain De Ethereum Num disco Rotativo E a conseguir Acompanhar Não vou chegar A experimentar isso Mas Acredito que sim Deve conseguir Se não der Fala comigo Que eu conheço O Chama Pá Que achas Um filme feitiço O Chama resolve Sim 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 É pá Falarem em nodes De criptomoedas Esta semana Tive um Um amigo Que Teve-me a perguntar Para que é que Serviu um node Para que é que ele queria Correr um node Vocês têm a resposta Para isso? Eu vou perguntar O Chico Para que é que uma pessoa Que não tem um negócio E que Pá Se calhar Não Tem só um Medio de investimentos Em cripto Precisa de correr um node Um node Não precisa Na realidade Não precisa Depois depende das moedas Que estamos a falar Mas se vamos a falar De bitcoin Acredito Sim Pá Acima de tudo Queres ajudar A descentralizar a rede Não vais confiar Em ninguém Para validar As tuas transações E para Pagar-la à rede Valida-as tu E pela Realização Ou seja Agora Ninguém precisa Não é Não é ninguém Ninguém corre E um negócio A partir do momento É que um negócio Se deve começar A preocupar Para ter o seu próprio Inálogo Ou também não precisa Desde o princípio O que é que achas Rodrigo? Eu falo por mim Depende do negócio Depende das necessidades Do negócio Depende se Tem intermediários Que Que facilitem Esse serviço Ou não Depende se quer Fazer a custódia Dos fundos Que recebe ou não Acho que há Muitas variantes Para decidir Se quer ter Um full node Ou não Mas achas Que nem todos Os negócios Precisam ter Um nó A correr? Acho que não Não vejo Grande vantagem Em ter Nó a correr Para mim Em termos De negócio Ou Separar Negócios De indivíduos Nesse aspecto Não vejo Porquê Eu acho Que aqui Aqui é mais O que o Fulbrocas Costumei dizer É Ok Se houver Merda A culpa É o teu nó Enquanto Se do outro lado Quem estiver Já Quem estiver A correr Um nó Para haver Alguma informação Inválida Já Pronto A culpa é De outra pessoa Estás A delegar A culpa Eu acho Que seria Um pouco Mais por aí Mas sim Acho que Concordo Em parte Que nem todos Os negócios Precisam ter Um nó Sim Imagina Sei lá Vamos falar Vamos Falar Qualquer retail Qualquer retail Eu não ia para retail Eu até estava a pensar Negócios virtuais Deify Deify é um negócio Todos os projetos Deify que existem Será que estou Dependendo de correr Um nó Alguns sim Mas muitos não Diria que muitos não Depende do projeto Acho que Depende 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 mesmo Ou projetos NFTs Ou projetos disso E daquilo Mas pronto Se vais para retail Mesmo para retail Se caral não Também diria que não Mesmo a retail Exatamente Usam intermediários Não querem ter O trabalho todo Eu acho que Correr ou não Acho que O Corre Deixamos só dizer Nem que seja O Datast Night Estás a ver Para testar cenas Não Não mas é isso Imagina Ou é A portada Eu estou Dei em live Tudo bem Eu acho que Depende Eu acho que Imagina O Targa de certo Penso De malta Que quer correr Nós Mas temos de vender As pessoas corretas O que é que é Correr nós É malta que Quer apoiar o Bitcoin Ou quer apoiar o projeto Ou quer fazer dinheiro Daquilo Portanto Ou tu és o minerador Estás a correr nós Porque tu és o minerador Ou então Tipo És apoiante a Bitcoin E é para essa malta Que devemos apontar Que vai correr nós E faz de-lhe por consciência Exato E não tem mal nenhum Estás a ver A Bitcoin foi montrada para isto Tipo Qual é o sentido Do que é o nosso Não existe Se quiseres True self-custody Se quiseres Ser um verdadeiro Cripto User Não é? Certo Mas o teu não Porque não vais ter a confiar Em terceiros Etc Tipo Isso vem do E-T-P Para Se não sabe Estás a ver Mas para o outro lado Mesmo para data science Como estavas a dizer Quem quer receber só dinheiro Não está preocupado Como é que a coisa funciona Quero a forma mais simples Sim Não Mas Eu digo Imagina Eu se for um developer E tiver a desenvolver Seja o que for Em blockchain Vou usar a testnet Ou a determinado Quanto Uma vez Uma software Usa E nesse momento Acho que Corre um node Nem que seja Testnet Mas E fiz o mesmo Para fazer A minha Mining Pulo de Bitcoin Não é? Pá Meti aquilo em testnet Funciona Minei em moedas Bota Agora vi Pá A mainnet E em princípio É tudo igual Não é? Se funciona Num lado Vai funcionar Num outro Sim pá Pequenos nuances Em algumas coisas Acontecem Não é? A testnet Não é 100% A live A mainnet Mas Mas Pá Regra geral Funciona E vai funcionando Epá Eu espero A gente tem Bué ouvintes Bastantes Resmas Que trabalham Em cripto Pá Pelo menos Escorram o nó Uma vez na vida Nem que seja Só para ver Que funciona Liguem aí O vosso portátil Mais antigo Que já não serve Para nada Metam-lhe o Bitcoin E deixam-no morrer Depois podem apagar É só Só para provar Que funciona Dizer que vou Que sincronizaram a rede Uma vez na vida Acho que é giro Epá Vantagens de ter um próprio nó Não vos pode acontecer O que aconteceu Aos utilizadores Venezuelanos Do Metamask O que aconteceu Aos utilizadores Venezuelanos Do Metamask Que ricos O que aconteceu Foi que ficaram Bloqueados Da Cedera A Metamask Deles Porque A Infura Que é o Provider Da API De ETH No Metamask Default Aplicou As novas sanções Enfim Dos mercados Internacionais Neste caso Dos Estados Unidos Para bloquear Os oligarcas russos E fez merda E bloqueou Todos os venezuelanos Também Por engano Ou por arrasto Pronto Então a solução Foi sugerir As pessoas Que tinham Metamask Que eram Da Venezuela Para mudarem De servidor Para não estarem A utilizar O Infura Basicamente É mudar De nó Certo Mudar o nó A que se ligavam Para ir buscar As transações Lá está Aqui já dava A gente ter o nó Mas claramente A sorte é Que existe Existem várias Vai só ir à net Procurar outro nó Adicionar E esperar Que ele esteja Sincronizado Se o bloque Estuera Ser feito Neste caso Pela Infura E para o contrário Era o governo Que queria bloquear Já não mais a net Procurar outro As coisas Complicam-se É pá Sim Existe uma certa Redundância Mas A partir É difícil Conseguirem bloquear Tudo Nem Sim Mas a partir Também é Relativamente fácil Bloquear 90% dos utilizadores Que nunca corram Um novo Nem sabem O que é que isso é Muito mais Como se ligar A outro E procurar Fazer um scan Nas portas No mid range Ou percebes Tipo É Dá a ficar interessante isto Está Tem um caminho De interessante Dá para correr Um node Portor De E tem Eu Vou tentar Sim Vou tentar Ligar A minha Manta De Mask Por Tor Será que Dá Eu diria Sim Não vejo Não vejo Diria que Cada vez Tenta Teoriais Para isso Sim Sim Eu ainda tenho Notando Quando isso Estiver Feito Depois Vou ver O passo Seguindo Ok Para a semana Temos mais novidades Sobre nós Que o Kiko Vai fazer um nó Em Tor E depois Quero saber Quanto tempo é que Vais a sincronizar Eu estou há Oito dias Falando de Sanções O que é que vocês acham Acham das sanções Que têm estado A acontecer Por causa Do caso Da guerra Da Ucrânia Tem havido Um push Para Tirar os russos Dos mercados Um push Geral Para Para fazer Com que eles Sancioná-los O que tem Também Puxado um bocado As sanções Para o cripto E Inclusive Parece que já Há endereços De bitcoin Bloqueados Certo Riquas Estamos já pouco A falar disso Em off Certo Mas Enfim Endereços Se calhar Vamos clarificar as coisas Endereços Bitcoin Bloqueados Sempre houve Para as entidades Que são Reguladas É para isso Que se utiliza Serviços De chain analysis Portanto Qualquer entidade Que Esteja Regulada Vai Querer utilizar Algum serviço De chain analysis Para tentar Detetar Possíveis E Ilícitos Que estejam a ocorrer E dos quais Aos quais Possa vir a fazer parte E Nesse caso A essas ferramentas Foram adicionados Endereços Reconhecidos Por Serem Utilizados Por Oligarcas Russos E criminosos Russos Que foram Digamos Mais Recentemente Encontrados Ou seja Que ainda Não estariam Nas listas Porque Na minha opinião Era simplesmente Uma eventualidade Eles serem adicionados A essas listas Simplesmente Se calhar Foi Um processo Mais acelerado Devido A guerra E devido O maior foco A esse tipo De cliente Ou de utilizador O que é que acontece Quando Um desses endereços Transaciona Para uma Para um broker Tipo Ao uso Digital Assets Se receberes Uma transação De um desses endereços Qual é que são as ações? A primeira é Recebemos E não processamos A transação Se é detectado Pelo Nosso sistema Que vem De um endereço Desses Não processamos A transação E devolvemos A origem Também Ou Dependendo Do caso Podemos até Bloquear os fundos Do nosso lado E Ficar Até haver Uma investigação Mais profunda Ou comunicação Com as autoridades Mas Por omissão Normalmente Simplesmente Devolve-se os fundos E A pessoa É reportada Às autoridades Sempre que isso acontece É o que Nós É o que nós Fazemos Agora Também depende Depois De qual é que é o valor Qual é que é o perfil Transacional Da pessoa Imaginemos Se for uma pessoa Que já transacionou Muito connosco E que está A vender-nos 100 euros Ou 1000 euros Tipto Que vem De fonte ilícita Há uma análise Que é feita Para ver se Realmente Achamos que A pessoa está A agir de má fé Ou não Aí já é Caso a caso Agora Se for uma quantidade Grande E de fonte Obviamente Dovidosa Os fundos São devolvidos E a pessoa É reportada Às autoridades Epá Eu aqui diria E deixo já o Conselho Ao pessoal Que tenha dinheiro Em bitcoin Ou outra rede Qualquer que seja Rastreável Vá De monar Isso não acontece Que é para não venderem Guardem isso E tanto De fazer um mercado Um mercado Peer-to-peer Ou aliás Um mercado Peer-to-peer Não Um mercado Circular Tentar gastar Os bitcoins No lugar De tentar Trocar Para euros Parece-me Uma tentativa De conseguir Gastar esses fundos Porque Gastar através Dos brokers Pode ser Complicado Sim Podes claramente Entrar em Problemas Estas sanções São para todos Os brokers Qualquer Como o Rico Estava a dizer Qualquer um Que seja Que esteja Regulado Tem que se guiar Por isto Durante a semana Houve pressão Para Para o pessoal Dos brokers Bloquear De imediato Os Utilizadores Russos Inclusive Houve alguma Polémica Quando O Jesse Da Kraken Disse que Não o ia Fazer Também acho Que é preciso Clarificar O que é Que está A acontecer Ou o que é Que são As sanções Aplicadas O que aconteceu Com as sanções Foi que Houve uma lista De pessoas De indivíduos Russos Que foram Adicionados À lista De sanções Que já Existia Ou seja Os oligarcas Mais ligados Ao Putin Foram Adicionados Às listas De sanções Então Qualquer Entidade Que faça Negócio Com esses Indivíduos Basicamente Está Impedida De continuar A fazê-lo Se quiser Continuar Por exemplo Em Portugal Qualquer Banco Que tivesse Uma conta Bancária De um Desses Indivíduos Era Suposto Ter reportado Ao Banco De Portugal Que Essa conta Existia E ter Bloqueado Os fundos Dessa pessoa E eu suponho Que depois Quantas Pelo menos Que se Associem A essa Não é? Quais Fundos Foram Enviados Do show Recebidos Não 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 Em princípio Será contas Diretamente Associadas A esses Indivíduos Ou seja Contas Desses Indivíduos Mas espera aí O Kiko Aqui estás a falar De contas bancárias Ou contas criptas Vai dar um Cado ao mesmo Sinceramente Sim Imagina que eu tenho Um bitcoin Num desses Andresses Sancionados Se eu transferir Para outro Andresse E depois enviar Para o outro lado Tu sabe? Não O que é isso? As ferramentas Descei na análise Vão verificar E associar Um endereço Ao outro Pronto Então não é Para ele mesmo Era só esse o ponto Certo Peço desculpa Então Pela 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 Nas contas Bancárias Só vais te recolhar Quando são Diretamente Controladas Pelos Indivíduos E Depois No futuro Qualquer Tentativa De envio Ou retirada De fundos Dessas contas Será bloqueado Pelas Entidades Que os controlam Sim O que eu estava A pouco a dizer Houve 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 Mesmo Pressão Da comunidade Não é bem Comunidade Cripto Mas acho que é Mais Mundial Em que os Exchanges Bloqueassem Qualquer Pessoa Russa Não só O que está Nas sanções Mas Certo Exato Certo Certo Mas isso Foi Sim Foi No cripto Mas foi no cripto E Enfim Sim Sim Estou com o Swift Bloqueado Eles não conseguem Fazer transações Bancárias Para fora Do país Sim Porque aí O que aconteceu Foi Acho que foi O ministro Da defesa Ou da economia Ucraniana Que disse Bloqueiem os russos Todos Pronto Enfim Fez ali Um bocado Teatro Para Tentar bloquear Toda a gente Da Rússia A guerra comercial Isto é a guerra comercial Sim Agora Como é óbvio Pelo menos para mim Os países De fora Não vão estar A bloquear As pessoas Todas E impedir Que A totalidade Da economia Russa Deixe de funcionar Portanto Se as pessoas Estão Ou melhor Dos russos Que estão fora Do país A questão Do banho Do Swift Como é óbvio A economia Da Rússia Agora Os russos Que estão fora Do país Se são cidadãos Normais Se não têm Fundos Na Rússia Se não estão A transação A transacionar Por lá Não há razão Para estar A impedi-los De transacionar Também Fabroca Já achas Que este Stress Tudo Das contas Bitcoin Bloqueadas E dos russos Estarem Estarem a ser Bloqueados Vai fazer Com que o pessoal Comece a guardar Mais dinheiro Em Bitcoin E não Exchange Tirar O Bitcoin Outra moeda Qualquer Em cripto Ainda é muito Certo Para saber Não Acho que não Acho que Depois de ter Tido uma Porcentagem Tipo sei lá 30% Da Bitcoin 40% Da Bitcoin Perdida No mal de gox Na altura E o pessoal Dos exchanges A ver Portanto acho que não É indiferente Problematismo Não O pessoal Vai continuar A ser A ser encabado Porque Quero conveniência De exchanges Eu aqui Continuando a falar Um bocadinho Da guerra Queria dar os parabéns Ao cripto em geral E não apenas Ao Bitcoin Porque a Ucrânia Começou a aceitar Doações em cripto Não em todas As moedas Mas acho que eles Aceitaram o Bitcoin Ethereum SDT Polkadot Se a memória Não me falha E acho que O SD do trono E parece que Já foi usado Para algumas coisas Que eles precisam Pois interessante Ao mesmo tempo Do outro lado Do Atlântico Estão a bloquear A tentar bloquear Os camionistas De receber os pagamentos Em cripto Não sei Está tudo O web estranho Não sei Continuámos a aplicar Os padrões Duas medidas Não sei Eu acho que não foi Para isso Que criámos cripto Gostava de ver Cripto completamente Off Neste assunto E não bloquear ninguém E ia passar Uma mensagem Diferente Mas infelizmente Voltámos ao mesmo E Não sei Eu não foi para isto Que cripto Só para voltar Estarmos a fazer O mesmo Que estávamos a fazer Nos mercados Tradicionais Não contem comigo É pá É sempre Porque me estás Viado O que vem de trás A verdade é essa Mas se não era Para fazer diferente Mas voltar A questão é que já Há resultados diferentes Hoje são os grupos Amanhã São os camionistas Depois somos nós É diferente É diferente Mas no fundo Tenho os problemas Ou seja Não resolveu nada É diferente Porque é digital É diferente Porque é mais rápido É diferente Porque Corremos novos Mas depois chega o dia Chega a horinha Se é igual Para mim Não muda nada Percebes Tipo É pá Não É diferente Porque ninguém pode bloquear Que ninguém pode impedir Que eu faça uma transação contigo É mais por aí Ou seja Depois podem impedir Que tu Vê-me Já está O que eu te fiz Mas se eu depois não vou gastar em lá nenhum Vai dar ao mesmo Percebes Tipo Isso é como Para sempre Depois ir para outro país E gastar em outros países Portanto Estás a ser vantagem Pois Mas acho que é uma questão de tempo Até vir a economia circular Que estamos todos aqui à espera Com alguma Pois também não queres Pá Depois lá está Tu depois vais estar com medo De quem é que te vai enviar A Bitcoin Porque sabes lá Donde é que aquilo veio É pá Por isso é que o demonera Por isso é que o demonera O endereço ao gajo Antes de ele te enviar Para fazer o check-up E depois dizer Ok Envia lá o dinheiro Como deves Tipo Por amor de Deus Sim Exato Isso só reforça O caso de Monero Pá No outro dia lá No canal Alguém dizia Que agora já não nos podiam Chamar paranoicos Pá E eu na brincadeira Respondia que nós Afinal éramos uns visionários Não é Porque tipo Estamos a tudo isto a acontecer Há uns anos atrás E portanto E preparámonos E preparámonos Aqui Uma coisa interessante Opa Primeiro ponto O cripto Foi bastante Usado Aliás Não Desculpem Reformulando A guerra na Ucrânia Foi bastante utilizada Por projetos cripto Para auto-publicidade Que é feio Cripto mau Não façam isso Mas por outro lado Houve Ok Eles conseguiram Juntar algum dinheiro Para a causa Que é interessante E não houve ninguém Que os pudesse Impedir de fazer isso Houve aqui Uma clara vantagem Em utilizar a cripto Que eles se calhar Não iam conseguir Juntar tanto dinheiro De outra forma Sim Mas prepara Tipo Usar um cripto Mas o dinheiro Foi uma entidade central Que agora sabe-se lá Como é que vai gastar Aquela merda E não há sim Uma das melhores Uma das melhores Iniciativas Que eu vi Nesse sentido Foi a malta Que lá Fez No Airbnb Casas para alugar Nas jonas afetadas E a malta alugava Tipo uma semana Duas, três E o dinheiro Ao menos aí Vai direto Para as pessoas E eu nisso Até meti agora Mandar a cripto Com um endereço Que eu sei lá Que ele vai para o governo E sei lá O que é que eles vão comprar Não é? Tipo Não sei O que tu estás a dizer É fixe Sim É bom Mas Não é? Tipo Epá Mas também Podes olhar para o outro lado Que foi Estavam a falar dos caministas De lá no Canadá Eles também Receberam um cripto atirante Entretanto Alguém com Bitcoin De mandou o dinheiro Para esse endereço É? Agora estão listados Imagina que alguém Com Bitcoin De mandou o dinheiro Para um desses endereços Não é É isso que eu ia dizer Manda aquilo para um Mike Exchange Com os fundos bloqueados Não é Era isso que eu ia dizer Eu acho que ele está lá Uma barraca de caraças Porque as moedas Estão numa dessas listas Contra-ataque de Rússia Contra-ataque de Rússia Sim De mandar Bitcoin Tenta-te Para os endereços Da Ucrânia Olha É uma ideia Das ideias Que eles estão Tenta-te lá De ouvir A melhor forma De Queres ver Vou fazer com que Não consigas gastar O teu Bitcoin Queres ver Com magia Vou-te mandar A Bitcoin Tenta-te Bada Bada Pouco Já não podes gastar São satoshis São satoshis Exatamente Mas de um satoshi Tipo um satoshi É suficiente Para destruir a tua carteira Se a carteira Não souber Se não souber Filtrar isso Sim 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 A partir de uma carteira Boa Iria Iria Tentar esse ataque Pelo menos que eu não sei Se há carteiras boas Agora Consolida Automaticamente Obrigado E agora É tudo um output E pronto Eu não sei Se estamos a usar Uma linguagem Demasiada técnica Estás a perceber Tudo Currículos Eu não estive aqui Ah Ok Depois me deu bocado Pois Um bathroom break Nesta parte Que não me interessava O rent do Kiko O Ricos E pá Foda-se Outro rent do Kiko E pá Nem pensar nisto Vou vazar Também não Também não É bem assim É pá Garra de equilíbrio Acho que não tenho Mais a acrescentar Só dizer Aqueles entretanto Começaram a aceitar Monero Fazer um bocadinho De publicidade Usar a garra Para fazer publicidade Não é só os outros Ok Aqui está Estamos a viajar A garra Pelo menos para já Isto ainda Vamos ter aqui Muita coisa para falar Vocês Usam Aliás Eu sei que o Furo que as usa E já falámos cá disto O que é que tu usas Para fazer Tracking Tracing Para saber Os cripto que tens Que aplica será Que usas Para ir Guardando as informações Da cripto Das moedas Sim Pá Uso Eu não estou A tentar dar dox Estou mesmo Estou 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 Exploit Quando se está Desculpa Quando se está Tipo É O mobile Tem a maior parte Delas Mas pá Pacinas de DeFi E isso Uso Mais o Zapper Finance Pá E há outras Dashboards Também porreiras Tipo Mas a Zapper É que eu mais gosto Dirias que tem Que tem tudo E que seria uma coisa Boa para os nossos Ouvintes Nós estamos aqui a falar Ou eu estou a tentar Falar e introduz isto Muito mal Nós usamos Quando temos Muitas shitcoins Eu agora tenho Muitas shitcoins Há pouco tempo Era maximalista Mas tenho Boa das shitcoins E isto é difícil Manter tracking de tudo Uma folha Excel Não é fácil Então existem Umas aplicações Onde nós vamos Adicionando As shitcoins E aquilo vai nos dizendo Quanto é que a gente Já está a perder Não te preocupes Mas só diz Quanto é que estás a perder É pá sim Porque a partir das shitcoins Estás sempre a perder Depois de volta e meia Há uma que fazes 100 vezes Mas já a partir Da maior parte do tempo Estás a perder Um software Mastra Se estivesse a ganhar Eles nem sequer Puseram essa função Não existe Sim Estás sempre a perder O Fabrocas Acabou a dar Duas recomendações Depois é que sal Novamente A CoinStats E a Zepard Finance A CoinStats É mais generalista Eu tenho muito Um pouco de tudo Pai eu por acaso Conheci o CEO Dessa empresa E pá o gajo é impecável Conheci eu num jantar Por coincidência E pá É um tipo rare E a aplicação De um gajo é muito difícil Eu gosto imenso Do portafólio Tracking Não percebi Qual delas Ah do CoinStats Sorry Ok Eu deduzo Que essa aplicação Deixa as informações Todas na cloud Tipo não Tipo Quer dizer Eu registro Na aplicação Mas não tenho nada Linkado lá Fiz login com o e-mail Qualquer que eu tinha Não estou a ligar nada Vou pondo lá As cenas Eu adiciono o meu nome E podes ligar a exchange Pode fazer isto Mas eu não faço nada Não recomendo Façam isso Quem quiser faça Nunca ouvi nenhum Utilizador ser Tipo Se que achar Que tenha sido roubado Mas é um risco Eu não corro Podem correr o que quiser É mais conveniente Para quem Usa muito a exchange Mas pronto Podem ligar também Endereços manualmente Tipo um endereço qualquer Eu não faço isso Mas quem gostar De fazer isso Para não ter trabalho É pá Sure É isso Eu sempre Me restringi A usar esse tipo De aplicações Porque eles vão ficar Saber quais São os shitcoins Todas que eu tenho E eu não quero Mas tu podes usar Tipo Sabes Podes usar um mail Tipo Eu não sou o Malman Por exemplo Eles não sabem Que tu és o Malman É pá Mas o Google sabe tudo Eu não quero que o Google saiba Pronto Mas pode ser o Malman Pode ser o Malman Há outros provedores É pá Mas há uma aplicação Que tem uma base De dados local Eu gosto mais Que é o RADKey Acho que já tinha falado dela Mas agora testei E aquilo funciona fixe Basicamente é o que tu dizes Adicionas a moeda Aquilo vai procurando os preços É isso À partida já estou a deixar Algum rastro Quando aquilo vai abrir Os preços As moedas que eu tenho Mas pronto Já sabem quem és Já sabem quem é Na mesma vez Mas é o que é Dá para adicionar o exchange Tal como a Fibroca Estava a dizer Se adicionarem o exchange Pelo menos configurem a API Só para leitura Exato Não confiem nisso Se requer algum trabalho Talvez requer algum trabalho Normalmente não Também não soube fazer isso Nem permissão para tudo Exato Estão de imprimissão para tudo E olha Fuck it YOLO E faz tracking também Faz tracking também A endereços Pronto É giro Só isso Eu uso um spreadsheet No LibreOffice Pronto E é isso E chego Tenho poucas Mas tu tens quantas cheatcoins? Diz-me um número 5 Não tenho poucas Menos de 5 Agora tenho 3 Bom Acertei Pronto Acertei Vais ao CoinGag Sacas o preço E metes no spreadsheet Está feito Agora uma pessoa Que tem mais de 100 cheatcoins Não dá Não dá Pois não dá Tem que ter um portfólio tracker Claro Aliás tem que ter vários portfólio trackers Porque um provavelmente Não vai ter tudo aquilo que tu tem Se fizesse um bom DJ Um cheatcoin É um guarda-redes diferentes Tokenes Tipo Eu tenho muitos tokens Que o CoinSets não tem Como é óbvio Como é óbvio Como é óbvio Por isso é que os dois dois E depois arranjas um spreadsheet Mas está ao final Não Achas que o Zepro Finance Também não é Calma Para coisas mais de efeito Tem Mas pá Se vais ser um bocadinho mais extravagante Não tens portfólio tracker O portfólio tracker é tipo O teu endereço Basicamente E E tipo Tabs do Tabs do Google Tabs do Google Tabs Vás guardando tabs Portanto Tens uma coisa que é tipo Sá Tabs do Google Tabs do Google Tabs do Google Tabs do Google Pronto E assim não te esqueces Até que um dia Passei bloqueia E perdes o teste Se não tiveres backup Deixas também és retardado Portanto Também não posso fazer Dando coisa Portanto Mas como um true design Não tens Exato Um true design Não é backup Exatamente É muito bom Guardar sites E não sou um true design Isso está bom É de trabalho Porque é que perda de tempo Se perdeste também Fazes tudo novamente Tipo qual é a cena Perdi-me um milhão Pá Aquilo E a server Pula-me na mesma Qual é a Qual é a Perdi-me Sim Eventualmente Vamos ver Para Portfolio Treca É um spreadsheet Só a Bitcoin Olha eu recomendo Nunca o Portfolio Treca Acho que neste momento É para ir Sei lá Minha conta da Binance Tenho quatro assim Moedas lá Mais nada Não tenho grande coisa De shitcoins Acho que tenho Estão lá Não tenho mais Tracker nenhum Sinceramente O meu tracker É a minha Wallet de Bitcoin Pronto Não mas pá Há dois Shades que são bons Que eu curto Não mas tenho Meia dúzia de shitcoins Mas estão na Binance E estão Não preciso de tracker Um bocado por aí Se estão na Binance Não são assim Tão shitcoins Pois Exato Já tem aquele nível De caralidade Que a Binance Foi a primeira vez Que eu vi o Sizi A ver uma cena De jeito Foi a dizer Que não ia bloquear A Rússia esta semana Como? Como? Foi a primeira vez Que eu vi o Sizi A dizer uma cena Mesmo de jeito Mas ele disse Que não ia bloquear Exato Que não ia bloquear Os cidadãos russos Mas bloquearam Hoje das nossas Mas eu dei leção lá Já, já, já Mas eu dei leção lá Acho que ele Muito sinceramente Acho que ele nunca foi De ser mais papista Que o Papa Em relação À regulação Portanto É verdade Eu nunca esperaria Ia ser o último a banheir Exatamente Eu nunca esperaria Que ele banisse Alguém antes dos outros Sinceramente Portanto Ia ser bastante esquisito Seria bastante esquisito Sim Enfim Já agora Se quiseres Até podes falar Para os nossos ouvintes Vais-me perguntar Uma coisa que eu não sei Não sei A Binance agora A partir desta semana Já tem novamente Depósito de chepe Há ouvido Alguém a comentar Mas não Os europeus Quem quiser Eles fizeram uma parceria Com a PaySafe Vamos lá ver Quanto tempo é que aguenta E se a PaySafe Aproveitem Aproveitem Que não vai dar muito Aproveitíssimo Aninho Eu ainda estou Estou curioso Para ver O tipo de compliance Que vão fazer Se realmente Agora é sério Ou não Para ver Se aguentam A PaySafe Do lado deles Está por aí Se quiserem Estourar euros Na Binance Agora podem Por enquanto Vão correr Exato Nem sei se já está Mesmo a funcionar Para toda a gente Que aquilo deve ter Um backlog enorme Agora de malta assim A tentar aderir Mas Está aberto Está Está bem fase De testes Vocês estão Estão por dentro Do que Do que se passa Na Europa E nos Estados Unidos Em relação À regulação de cripto Agora por causa da guerra Parece que estão A querer adiantar As coisas Para a semana Vão decidir sobre o Mika E ali qualquer coisa Sobre os Estados Unidos Mas sinceramente Não estou por dentro Acho que tinha um medo Que se usasse cripto Para ir à volta Das transfeiras Então Para garantir Que isso não acontece Vão tentar acelerar Aí algumas coisas Que há meia Acho que não vão Acelerar nada Muito sinceramente Ou se vão acelerar É só É uma espécie de Para inglês ver Não é estudo de mercado Mas é quase É É um observatório É qualquer coisa Assim do género É assim É um estudo É tipo Agora não me lembro De como é Deixa eu ver Eu até tinha isso aberto Por acaso aqui Há pouco tempo Summarize a strategy For dealing with cryptocurrencies Foi isto que o Biden Assinou agora Vai assinar agora Esta semana E o que é que isso O que é que isso Implica? Pois É isso Eu mando-vos fazer o trabalho de casa E vocês não fazem nada Isto basicamente O que implica É que as agências Federais norte-americanas Considerem As alterações Regulatórias E a segurança nacional E os impactos Para a segurança nacional Dos ativos virtuais Pronto Ou seja É investigação De É mal Das agências Regulatórias Das agências federais Mas isto é Enfim Mais do que é Basicamente é Olha Investiguem aí Se as criptomoedas Têm realmente Algum impacto Na evasão Às sanções Eles vão concluir Sim Eventualmente Tem Agora Provavelmente A conclusão Disto vai ser Sim Tem algum impacto Nas sanções Mas não Há uma escala Relavante Pois Eu diria que é isso Há formas Que eram mais Interessantes De fugir Às sanções E quem queria Fugir a elas Fugiu antes De saber Que elas iam Sequer a ver Os oligarcas Que soubessem Que havia A guerra E que fossem Minimamente espertos Já tinham Mandado a minha Para fora Espero que me Tenham mandado Para a Suíça A Suíça Parece que Desta vez Não quis ser Neutra Que é Não deixa De ser Engraçado Na parte Das sanções Acho que Eles Costumam Comprir Agora sai Muito caro Sim Qualquer Não Não Aplica As sanções Têm Má fama Demais Já Pá Estamos quase A fechar No podcast Do What Bitcoin Did O Peter McCornick McCornick McCormick McCormick Eu em nome do homem Eu vou Eu cada vez Escrevi uma coisa Sobre aquele podcast Vou querer dizer Só para me enganar A dizer o nome dele Foi lá O gajo Do Guns and Bitcoin Vocês conhecem? É uma loja Cenas de Bitcoin Ah pensei que era Uma loja De armas Que aceitava Bitcoin Merchandising Pouco mais Ah basicamente É isso Então acertei Sim Não Eu é que acertei Merchandising Não São Aquilo é São Semimaximalistas Entretanto A loja Começou a aceitar Moner Porque parece que o Monero Ainda passa Pelos pingos da chuva Nem em alguns círculos Maximalistas Um dia Que o Brokers Vou falar de maximalistas Que o Brokers Tem uma opinião brutal Sobre maximalistas Mas voltando No Guns and Bitcoins Eles começaram A aceitar Monero E chegaram à conclusão Que 65% Das compras Que foram feitas A partir daí Eram em Monero Superando Bitcoin E qualquer outro método De pagamento Que é interessante Só querer usar Monero Para fazer pagamento É só isso A notícia Achei interessante Entretanto Para Malta Há um grande apelo Nesse pessoal Da liberdade E das armas E dessas coisas Pela privacidade E acho que eles Muitos agora Estão a perceber Que o Monero Tem vantagem Tem acontecido Com Bitcoin Sim O caso dos caministas E outros casos Que tinha acontecido Pai E depois as fichas São baixas Também tem essa vantagem Eu não estou tão pessimista E aqui fechar Só com uma informação Para os nossos Estimados ouvintes Nós somos patrocinadores De três pilotos De Enduro De Enduro Três Em quarto lugar E outro ficou em sexto Na classificação Em geral Mas nas classificações Do escalão Um ficou em primeiro E outro ficou em terceiro Que é fixe E é isso É porque os seus maiores São os Ronaldos Os Ronaldos Nós só patrocinamos Gente capaz Tipo O Ronaldo ao cima Portanto Se queres o nosso patrocínio Já sabes Que a nossa escala Tem que ser os maiores Tem que ser os maiores Tem que ser os maiores Não é preciso ser maiores Em altura É preciso ser maiores Em grandeza De Não é Incapacidade Incapacidade Tem que ser Tem que passar Neta-seca a cabal Exato Tem que passar Neta-seca a cabal Ou portal É pá Por acaso Agora que falei Nos nossos patrocinados Que são os melhores do mundo Lembrei-me de uma conversa Que eu vi com o Richard Art Em que o Furocas Por acaso lá estava Mas não sei se ele se lembra Desta parte Ele estava a falar De patrocínios de cripto Em que há projetos de cripto Para patrocinar Eventos Normais E ele chegou à conclusão Que quando patrocinam Um evento Tipo NASCAR Ou Fórmula 1 Há mais pessoas de cripto A ir ver o evento De propósito Porque está a ser patrocinado Pela empresa Pelo serviço Do que propriamente Pessoas que vêm depois Desses eventos Para a cripto Concordas não? Está a falar da utilidade Dos anúncios Basicamente São pouco úteis Geralmente não estão Dissejados ao Publicop Não Mas é uma coisa Que pôres anúncios no Google Tipo é aqueles 2% Cliques Whatever É de verdade Tipo publicidade Se tu vais perguntar Se é o melhor sítio Para tu teres um anúncio De cripto Ou ainda no NASCAR Pá não É provavelmente No Etherscan No cenas do Bitcoin Tipo Tipo Sim Concordo Concordamente Eu ouvi-o a dizer isto E ficou-me na memória Porque acho que faz todo o sentido Quando o Dogecoin Patrocinou o carro do NASCAR Acho que eu nunca tinha olhado Tanto para o NASCAR Para fotografias Vá nem sequer Vias corridas Como nessa altura Portanto Acho que faz sentido É interessante Sim Mas se calhar Claro Em termos de retorno Do investimento Não será o meu sítio Em termos de Awareness E chegar a novos públicos Se calhar sim E sei lá As cenas que apareceram Como é que era Mesmo assim Não sei só Nem vi como é que foi isso Afinal O ano Deixe isto Muito fixo Ah Mas se calhar Isso lá está Chega Em termos de Tive uma carrada De anúncios Sim De cripto Sim Sim Mas isso E tiveram impacto Mais disposição Não sei Sei lá se tiveram impacto Não sei se tiveram impacto Não sei se tiveram Liguei ao Brian Oh Rickles Ligue ao Brian Ligue ao Brian Perguntei no instante Olha Como é que Não mas houve Houve A notícia De que mandaram O servidor da Coinbase Abaixo Acho que eles estavam A dar cripto E O servidor foi abaixo De doeste Já Basicamente Malta demais A tentar Fazer o redeem Do cripto É isso Mas eu tenho a certeza Que os nossos Os nossos caros Motociclistas Vão nos trazer Muitos ouvintes Já vi o gráfico O nosso gráfico A pampar Portanto Força aí No sábado e no domingo Para a próxima edição Já será o resultado Obrigado por nos ouvirem Mais uma vez Vocês são os maiores Meus caros cripto Ouvintes E não se esqueçam De ter aquele gosto Gostoso E partilharem com os Vossos amigos Até para a semana De nada mal Até para a semana Até para a semana E não se esqueçam De nos seguir Na vossa plataforma Favorita Seja ela Qualquer podcatcher Spotify Youtube Ou Library Entrem na nossa Comunidade crescente No Telegram Ou sigam-nos no Twitter Em CryptoCaféPT E partilhem este episódio Com os vossos amigos Até para a semana